Em discurso durante a solenidade de transmissão do cargo, no último dia 5, o novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Renato Dias, criticou a falta de policiais na corporação, que pode ser minimizada caso o governo autorize o concurso solicitado pelo órgão. O nosso desafio é fazer com que a instituição, apesar dos obstáculos de ordem orçamentária, do nosso diminuto efetivo, e de todas as dificuldades que representa fazer segurança pública no nosso país, não só mantenha o bom desempenho de suas competências constitucionais, mas, principalmente, que continue ascendendo em qualidade, eficiência, profissionalismo e vanguarda naquilo que se propõe a realizar. Renato Dias destacou ainda que é preciso valorizar os servidores e que o elemento humano é primordial no desempenho das atribuições da PRF. Os elementos na prestação de serviço destacamos a tecnologia, a infraestrutura, a logística e o elemento humano, que é, sem sombra de dúvidas, o mais importante e essencial na prestação de serviço. Sem ele, de nada adianta ter a mais avançada tecnologia, a melhor infraestrutura e a mais organizada logística. O avanço do pedido de concurso do órgão depende de aval do ministro da Justiça, Osmar Serraglio, que também participou do evento e garantiu o apoio do governo a demandas da categoria. Sabemos quão importante é a presença da polícia rodoviária nas nossas vias públicas. Por isso quero, mais uma vez, dizer que podem contar com a administração do presidente Michel, está aqui o nosso ministro Maurício. Estou aqui a dizer que nós iremos nos preocupar, sim, com o futuro daqueles que se preocupam com o nosso presente, olhando por nossas famílias, olhando por nossa sociedade, com o carinho com que vocês nos tratam, saibam que terão a mesma reciprocidade. O noticiário completo sobre o concurso da PRF e de outros você encontra no site da Folha Dirigida. O noticiário completo sobre o concurso da PRF e de outros